Ai, 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 ai Um olhar que te atrai Passa a mão na nuca, um beijo na boca do papai Bala pra climatizar, hoje pra amenizar A brisa que tá batendo me deixa ereto, ponto pra entrar Sei que posso disfarçar, deixa pra hora agar Se no passado não quis, não é hoje que tu vai me negar Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas, tem o que fazer Dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas, tem o que fazer Dama da cama que nunca para Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Dama da cama que nunca para Ai, ui, que isso que bunda que você tem Ai, ui, que isso que bunda que você tem Ai, ui, que isso, ai que bunda que você tem E pina, 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 bunda, frega na piroca e vem Ai, ui, que isso que bunda que você tem Ai, ui, que isso que bunda que você tem Ai, ui, que isso que bunda que você tem E pina, 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 bunda, frega na piroca e vem E pina, 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 bunda, frega na piroca e vem Ai, ui, que isso que bunda que você tem Ai, ui, que isso que bunda que você tem De maior, já aguenta Não importa se é de rua ou de casa Cachorra é 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 tudo nosso De nafora é do que? Olha a trova dos meninos nas cenas Sabe?